Olhem senhores, que relva, que grama bonita Você acredita que aqui na Luiz Marans Álvaro N, nós estamos aqui com o nosso poeta O grande poeta de improviso Senhor Sassá Arrocha o nosso, Sassá Com mais um poema aí pra encerrar Essas filmagens da manhã de hoje Peraí que tá Tava ampliada a tela Agora normalizou Arrocha o nosso, Sassá De repente, o poeta mais decente que nasceu no Álvaro N Pronto, eu fiz uma festinha de bolo e buchada Milho, carne assada, arroz e galinha Uma cachaçinha, pão de milho novo Para esse povo, se não a ver, em grande E hoje a um ano tem festa de novo Aí foi Sassá Poeta melhor que ele aqui no Álvaro N Não há, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal Valeu Sassá